A gente está aqui na Labarca, que agora está atendendo em um novo endereço, aqui na rua Carlos Cavalcante, bem no centro de União da Vitória. Do meu lado a Ana, que vai contar pra gente sobre esse novo espaço, Ana. Então, a gente está aqui atendendo no centro, justamente pra ficar mais cômodo pros clientes. Agora, além do delivery que o pessoal já conhece, a gente está aqui atendendo presencialmente e aguardamos o pessoal aqui pra prestigiar a gente. E o Rafael vai contar pra gente em relação ao cardápio. A gente sabe que tem um cardápio especial. Então, o nosso cardápio já vem do delivery, a gente trabalha com carnes nobres, peixes de primeira qualidade, tem a questão dos petiscos, batata frita, tem polenta, tem vários acompanhamentos. Temos as opções de lanches também. Todos os nossos lanches são com hambúrguer artesanal. Então, assim, a gente tem uma variedade de lanches enorme e a questão das porções é um padrão de alta qualidade também. Então, assim, venha pra cá, venha conhecer o nosso espaço, venha provar as porções que no delivery é uma delícia. Mas aqui, no nosso espaço, tenho certeza que vai ficar melhor ainda. Sem dúvida, né? O calor humano fica muito mais gostoso, né? Saborear. Pra gente finalizar, então, olhando pra câmera, faz aquele convite especial e passa o endereço também certinho, telefone para delivery. Então, assim, o nosso endereço está aqui na rua Carlos Cavalcante, no número 29, bem no centro do Neonavitória. O telefone para o delivery é 988-74-7667. Vocês estão todos convidados para vir conhecer o nosso espaço, como eu falei no início. Comer aqui vai ser muito melhor. A experiência que vocês vão ter, eu tenho certeza que vai ser inesquecível. É isso aí. Labarca. A gente já provou e assina embaixo. Realmente, é muito saboroso. Então, vem pra cá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.